Ovejando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, esse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Ovejando esse copo, abraçando as garrafas Solidão é companheira, esse risco a faca Enquanto cê não volta, eu tô largando as traças Maldito sentimento que nunca se acaba Ei, coisa boa gente, olha aí né Nosso último bloco de hoje, num local diferente Tô aqui no Botequim do Gordinho com a dupla Henrique e Rian Que neste sábado vai lançar clipe novo, direto aqui do Botequim do Gordinho Comemorando a vitória do Brasil, né Henrique? Oh, com certeza, bom demais ver o nosso Brasil Até que enfim, né? Oh, amém Tudo bem, Rian? Tudo ótimo, tudo ótimo Pois é, a dupla Henrique e Rian preparando um novo clipe, um novo trabalho A dupla que já tem um tempo de estrada Agora muita gente pergunta se a dupla é capixaba ou não Rapaz, a dupla nasceu aqui no Espírito Santo Só que eu sou de Brasília e o Rian é da Bahia, né? Isso, Bahia Bacana, um baiano e um brasiliense, né? E deu certinho esse casamento, né? Graças a Deus, só cada vez mais crescendo devagarinho aí Bacana, e essa casa aqui que vocês já tocaram várias vezes, né? E agora vem gravar o clipe com a galera, vai ser uma festa bonita nesse sábado Se Deus quiser, vai ser uma festa muito bonita Muita animação com a galera daqui Botequim do Gordinho, a gente fala que é a nossa casa, né? Bacana, e quando a gente fala de música, né? Entrevistando músico não tem jeito, tem que ouvir música Vamos mais um aí? Oh, bora! Você viu que começamos animado, vamos com mais aí Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar num condomínio fechado Me deu o tênis de presente Falou que a botinha não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Viu aí que o modão é bom? Henrique Rian, né? Lançando seu novo clipe no Botequim do Gordinho Neste sábado aqui em Linhares A carreira da dupla não poderia estar em um momento melhor, né Henrique? Rapaz, graças a Deus a gente tá cada vez subindo um degrau Nessa trajetória aí, né? Devagarinho a gente vai alcançando nossos objetivos aí Profissionalizando cada vez mais a dupla Hoje a gente tem uma banda A gente vai até trabalhar com a banda da gente aqui Agora sábado, sábado no lançamento aqui, né parceiro? E aí a banda vai tá aí fazendo aquela animação com a galera, né? Isso aí, cada vez profissionalizando mais E as coisas tão mudando Temos um produtor que a gente climatiza muito a questão do repertório Então procuramos estar bem atualizado nessa questão aí Pra tá de pé com a galera aí Bacana, gente A dupla Henrique Rian que já fez vários shows aqui pela região, né? Festa animada tem eles lá, né? Vamos de mais música aí, galera? Bora! Vamos lá! Henrique Rian! Essa todo mundo conhece, hein? Essa não pode faltar Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Que deu pintura e jogou fora o pincel Bacana Pra seguir a dupla nas redes sociais Se liga lá no Instagram ou no Facebook Arroba Henrique com H E Rian R-H-I-A-N Porque muita gente confunde, né? Agora quem quiser contratar a dupla? Quem quiser contratar a dupla é 27981227574 Fala com a Kezia, que é a nossa assessora Ou com o Henrique Bom Henrique Rian, pra gente encerrar Quero agradecer a vocês por esse bate-papo Por esse encontro aqui, né? Antecipando o que vai acontecer neste sábado No lançamento do clipe Agora dá pra fazer o trechinho do clipe? Com certeza Lembrando aí pessoal Que tem um sorteio rolando lá no Instagram do Henrique Rian Muitas promoções bacanas aí Agradecer nossos parceiros também, né? Taurus Country, Hotline, Indispensável E nosso amigo Moreno lá da Clã Barbearia Tá junto com a gente aí E o Botequim do Gordinho também Marques Produções Todo mundo aí da galera aí Então vamos lá Vamos lá, a música do clipe que vai ser lançado neste sábado, hein? O nome dela é Cartão Fidelidade Essa aí vai pra quem tá apaixonado de verdade, né parceiro? Vamos lá É que cê tem prioridade Pior que você sabe A gente não aguenta nem minha saudade É que cê tem prioridade Pior que você sabe No meu coração cê tem cartão fidelidade É que cê tem prioridade Pior que você sabe A gente não aguenta nem minha saudade É que cê tem prioridade Pior que você sabe No meu coração cê tem cartão fidelidade Cê tem prioridade E a gente agradece a sua audiência Até a próxima segunda-feira Sim notícias Linhares se vê aqui Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim E vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar cê vai casar também Com comunhão de bens Seu coração é meu E o meu é seu também Vai namorar comigo sim E vai por mim igual nós dois não tem